Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na mult é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra mult! Vamos jogar agora aqui. Cola, cachorro. Olha aqui. É B, é B. É B, time, é B, time. Que excelente! Toma! Toma na Belola e no B. No B o que, moleque? No B o que que não vai dar? Toma, poxa! Cara, eu nem comecei direito o vídeo aqui. Vamos que vamos. Galera, o seguinte. Eu tô aqui na conta do Teuzão jogando uma ranked aqui com dois kits que... Só por Deus, meu irmão. Opa! Peguei dois. Tá. Tati, Tati, me ajuda. Entrou já? Entrou? Como assim, velho? Ai, caralho! O inimigo tá aqui, hein, porra! Um A, um A! Som, 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 som! Eu nem comecei o vídeo. Eu já comecei em brazado. Cê é louco, cê é louco! Cara, eu vacilei. Eu pensei que o cara estava puxando na A já. Porque o cara ficou atirando. Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Desse eu não tirei nada. Porta! 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 Ajuda! Boa! Pegou C4, pegou C4, time! Esse cara aqui não vai entregar, não. Bombe! Tira a cara, tira a cara, moleque! Meu Deus! Só esperar, cara! Meu Deus! Era só esperar plantar. Vou tentar jogar aqui de Sniper, mas é muito ruim jogar de Sniper nesse mapa, velho. Sério mesmo. Eu particularmente não gosto. Eu particularmente não gosto de jogar de Sniper nesse mapa aqui. Não é nem que eu não gosto, eu não consigo. Olha ali o carinha ali, ó. Isso, mete a cara mesmo aí. Vai tirar a cara mesmo aí, cagão. Vai tirar a cara aí, cagão. Eita porra, eu tô vacilando, ó. Que bosta. O cara tá louco, filha. Tá embrasada. Corredor B tem um. Na hora, chefe. Eu tô voltando porque... Você sabe, né, velho? Vamos jogar safe. Vamos jogar safe, garoto. Tô voltando pra ajudar aqui, tá ligado? E esse kit fodão aí, teuzão. É nosso, moleque. É nosso. Tudo nosso. Vamos só esperar a cabetola do cara ali, ó. Ah, meu filho. Passa cal, filho. Passa cal. Cara, esse kit é muito lindo, velho. Vamos que vamos. Moleque lá, mó fã. Isso aí. Ui, ui. Eita porra. Três ali, filho. Vou tentar meter a cara aqui na ponte. Ah, velho. Eu sabia. Dois bases ainda, filho. Dois bases. Esses dois kits que eu tô aqui, velho. Só por Deus, irmão. Os caras vão fazer... Tão divididos. Vão fazer metade A, metade B. E o time tá nervoso. Boa, garoto. Os outros estão lá. Segura, moleque. Segura. Mais um A. Mais um A. Foi ponte. Foi ponte. Foi ponte. Foi ponte, garoto. Foi ponte, garoto. Ó. Olha a calma do time. Ah, moleque. A calma aí é... É nice, nice. Boa, garoto. Esse time é muito amostro, velho. Vamos ganhar logo essa parada aqui. Que eu não aguento. Eu não aguento. Esses meus dois kits aqui. Eu não aguento. Já vou... Já vou jogar aquela velha smoke. Eu vou jogar um pulque. Olha. Respeita a porra. Ah, não. Menos 84. Caralho. São... São... Dois... São... É só ganhar, hein, time. É só ganhar. Já meei um, matei um. E o outro já tá Ó o cara Café da manhã com o Smoke Filho, não tem DCB adicional Filho Três miados Três miados Três miados, filho Quero ver levar, hein Esse cara vai morrer, velho Boa, nunca duvidei, nunca critiquei Nunca critiquei Nunca critiquei Ó o moleque vai pegar a costa, boa Boa, garoto Boa, garoto Pronto Só tem um vivo É teu, moleque É teu Esconde, esconde Pega, moleque É nóis, hein Já pegamos aqui o Ace E vamos que vamos Ah, meu filho, eu fuzi logo Os caras tão zoando, velho Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Acaba logo, meu Deus do céu Dá pra perder rank Não esquece de não, filho Com esse kit aqui não Olha o tanto que a gente subiu Tá bom Tá bom demais É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui Que deixou o seu like E já queria agradecer novamente Ao Teuzão aí Que me emprestou a conta dele pra gravar Olha a conta do moleque, filho É pica Passa no canal dele aí Vai tá aí na descrição Se inscreve pra dar uma força É nóis Tamo junto Valeu Fui E aí E aí E aí